Olá, pessoinhas! Hoje eu vim conversar sobre uma coisa que me perguntaram algumas vezes pelo Instagram e aqui nos comentários na vida, que é se você deve ou não cobrar o cliente a taxa de locomoção. Se o cliente que te procura não é da tua cidade, não é da tua região, o que você faz? Eu vou falar como a gente faz e você vê se funciona pra ti. Que é o seguinte, a gente não muda o preço da nossa fotografia. A nossa fotografia tem o nosso preço, tá ali lindo, maravilhoso, e qualquer custo a mais disso, de locomoção, hospedagem, não comida, essas coisas e tal, porque de qualquer forma a gente ia comer se a gente estivesse em casa. Custos que a gente não teria se a gente estivesse trabalhando na nossa cidade, conseguem entender? Então, locomoção, hotel, todas essas coisas são pelo cliente. Mas você não precisa ser tão extremista, a gente tem tipo um limite, assim, que tipo 100km, 100 e pouquinho, a gente vai de boa, porque a gente consegue dissolver esse valor já no nosso valor de ensaio, no nosso valor de custo fixo. Agora, a pessoa quer que a gente vá pra Bahia, quer que a gente vá pros Estados Unidos, quer que a gente vá pra qualquer lugar, obviamente que ela tem que arcar com isso. A menos que eu já esteja naquele lugar pra outra coisa, viajando ou fazendo curso ou fazendo alguma coisa, e o cliente consiga encaixar um horário lá. Mas, se eu vou exclusivamente pro cliente, ele tem que arcar com todos os custos. E esse negócio de ir pra fora, mesmo que for da tua cidade, do teu estado, do teu país, do teu planeta, é muito, muito bacana pra agregar portfólio, e pra você fotografar pessoas diferentes em lugares diferentes e clientes diferentes. Então, abram, abram a cabeça de vocês, abram o portfólio de vocês, e abram a agenda de vocês pra ensaios e casamentos em outros lugares, porque isso agrega muito, muito, muito. É muito bacana você já colocar no teu perfil, colocar no teu site, colocar em tudo que você está disponível para viajar o Brasil inteiro e o mundo todo. Porque, né, não é o sonho de todo fotógrafo de casamento fazer casamentos maravilhosos pelo mundo todo. Então, você tem que deixar isso visível pros teus clientes, porque só assim você vai conseguir aquele primeiro trabalho internacional, aquele primeiro trabalho fora da tua cidade ou fora do teu estado, e você conseguindo esse primeiro trabalho, os outros clientes vão Olha, essa pessoa pode vir fotografar aqui onde eu moro. Pode sim, a gente pode, você pode, todo mundo pode. A gente, às vezes, idealiza demais esses fotógrafos que viajam o mundo todo, falando, poxa, eu nunca vou conseguir isso, mas, né, o que que te impede de estar lá fazendo fotos nas Maldivas? Claro que não é fácil, claro que dá trabalho, e claro que precisa de muito planejamento. E claro que você pode ter a sorte de ter um cliente meio doido que já te pega mesmo sem você nunca ter feito isso. Mas, ele só vai te escolher se você tiver um trabalho bacana, se você for aberto a isso, se você tiver disponível. Então, esteja disponível, tenha um trabalho bacana, e agarre qualquer oportunidade que aparecer. Mas, voltando lá pras partes das diquinhas e tal, sobre locomoção, hospedagem, eu deixo isso sempre muito, muito claro desde o princípio. Porque alguns clientes acham que não precisa, que o valor já tá incluso no preço das fotos. Então, desde o primeiro contato, se a pessoa já fala de onde ela é, ou se ela não fala, eu vou lá e pergunto, e falo que a gente é de Curitiba, mas a gente tá disponível pra viajar ao Brasil e ao mundo todo. E já explico que todos os custos de hospedagem e locomoção são a parte da nossa fotografia. Porque isso daí já separa a pessoa, entendeu? Separa se a pessoa é daqui, ok, show, não tem problema, não tem custo nenhum. Ou se a pessoa é de outro lugar, ela já sabe que ela vai ter esse custo. E claro que muitas vezes o custo da fotografia vai ser menor do que o custo de levar pro lugar. Porque se a pessoa quer ir pra Paris, pra Nova York, e pra Nova Zelândia, obviamente que a passagem, o hotel, as coisas vão ser muito mais caras do que o seu trabalho. Ou não, né? Às vezes você cobra muito bem e, né? Enfim. Mas aí que tá o ponto. A pessoa te quer naquele lugar. Ela vai viajar pra uma lua de mel, ela vai viajar e ela quer te levar pra fazer fotos lá. Tá entendendo a importância que o cliente tá dando pra você quando o cliente te escolhe e quer te levar, quer pagar a sua viagem pra você ir naquele lugar fazer fotos deles naquele momento especial. É muito assim, tipo, sonho da carreira de qualquer fotógrafo. Então, se esse é seu sonho, foca nele. Vai nele que vai dar certo. Pode demorar um pouco? Pode. Mas vai acontecer. É só questão de planejamento e de criar as oportunidades. Porque você pode criar essa oportunidade. Você pode, ah, eu vou viajar pra tal lugar e você faz portfólio lá ou avisa o pessoal que você vai estar lá. E, se pá, você fecha um casamento, fecha um ensaio. E a partir dessa viagem que você foi, pessoalmente, assim como pessoa física, você consegue portfólio e consegue clientes. E isso vai levar as próximas viagens, os próximos clientes e vai virar tudo uma bola de neve do amor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas, que tenha tirado algumas dúvidas sobre como funciona isso. Claro que cada um leva de um jeito. Esse é o jeito que nós trabalhamos. E se você aí quer fazer ensaio em qualquer canto desse mundo, desse Brasil, desse planeta Terra, é só mandar um e-mailzinho do amor para cá que a gente vai te fotografar em qualquer canto. Não tem problema não. E se você tem esse sonho de fotografar o Brasil, o mundo e os planetas, esteja aberto a isso, mas esteja preparado e principalmente crie as oportunidades, porque as coisas não caem do céu assim com tanta facilidade. E além de a gente ficar parado, sentado, esperando, a gente vai lá e faz. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo, né? Porque tem vídeos no canal, porque é um canal do YouTube que tem vídeos. Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, beijo.